Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 334, nós vamos ler os capítulos 7, 8, 9 e 10 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 7 Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O afeto de Paulo para com os Coríntios Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. A chegada de Tito Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, ao vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo, destes prova de estar desinocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo, vós falamos com verdade. Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entrenhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Capítulo 8 A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela dirigência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornásseis ricos. E nisso dou-me a opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termos segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O novo encargo de Tito Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Capítulo 9 Instruções de Paulo em referência à grande coleta Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivésseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A sementeira e a colheita E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também seifará, e o que semeia com fartura, com abundância também seifará. Cada um contribua segundo o tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam distribuídas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Capítulo 10 Paulo defende a sua autoridade apostólica E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. É toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somas na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos, e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. A esfera da ação missionária de Paulo. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em Campo Arieio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.